O que ela se quer, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nófia dentro do gordo Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gordo O que ela se quer, senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nófia dentro do gordo Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do gordo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.